Música Vanessa, o que te levou Vanessa a se candidatar, né? Você é candidata a rei São Teresinha. Bom, o que me levou a se candidatar foi um conjunto de razões. Na verdade, eu sou casada com a Grinaldo Andrade, esse prefeito daqui, graças a Deus, 16 anos. E assim, não tem como a gente se unir à família Andrade sem se unir à política. Então, isso foi um dos motivos que me levou. Outro motivo foi a falta de... a falta que a nossa administração fez ao povo de São Teresinha, principalmente a população mais carente, que mais precisa de ajuda. Vanessa, você sendo eleita, né? Qual é a área que você acha que Santa Teresinha precisa ter uma atenção maior? Bem, Carlos, é até complicado dizer assim, uma área que precisa de atenção. Porque, pelo que eu vejo, todas as áreas de São Teresinha precisam de atenção. A saúde está, assim, ausente. A gente... Falta muito saúde, falta médico, o pessoal reclama que falta tudo. As ruas, a gente vê lixo para todo lado, as praças parecem estar abandonadas. A educação, os estudantes reclamam que têm dificuldade até de transporte para conseguir chegar às escolas. É difícil dizer assim, uma área específica que precisa de atenção. A gente vai precisar de atenção a todas as áreas. A atual administração, eu sinto na população um sentimento de surpresa, de decepção, que esperava que essa administração ia superar a anterior. E aconteceu o contrário. São Teresinha está, assim, no processo de regressão notável. Todo mundo percebe, assim, o abandono da cidade, a falta de limpeza na saúde, a carência que a saúde está hoje. Assim, várias áreas. Não tem uma área, assim, que a gente diga, Foco nessa, essa está melhor, essa está andando bem. Eu não sei se foi por falta de vontade, falta de conhecimento. Por falta de um apoio também, né? Uma assessoria. Você acha que votou para o gestor atual uma assessoria e desse um apoio a ele nas áreas mais carentes, nas áreas que mais precisasse? Eu acredito que sim. Eu acredito que ele não quis escolher o pessoal para trabalhar com ele por competência. Eu acho que ele escolheu por afinidade. E prefeitura não é um jantar de família, é uma coisa que você escolhe os seus amigos. Prefeitura é uma coisa séria, é a vida do povo que está nas suas mãos. Então você tem que escolher pessoas capazes para levar o município pelo melhor caminho. Vanessa, você que chegou a trabalhar na administração na época, né? Do gestor, do antigo gestor, Agnaldo Andrade. Isso também te ajuda a ter pulso firme? Isso também vai te ajudar você sendo eleita, né? Ao governo de São Terezinha. Vai te ajudar você a ter uma boa administração? Com certeza. Além da gente hoje estar mais experiente, eu vou ter sempre do meu lado, Agnaldo, que foi um dos melhores prefeitos de todos os tempos. Isso é a população que confirma isso para a gente. Não sou eu que estou dizendo. Agnaldo fez uma administração brilhante, teve suas falhas, como todo ser humano que falha. Mas a vida é assim, tentar continuar acertando no que foi bom e tentar acertar o que não deu certo. Vanessa, hoje você se encontra preparada para enfrentar todas as dificuldades da prefeitura? Com certeza. Hoje, com mais experiência, eu tenho sempre do meu lado uma pessoa que foi um gestor, assim, admirável por todos em São Terezinha. Foi Agnaldo Andrade, que vai estar sempre me aconselhando, me apoiando. E assim, além de ter sempre participado da vida política e da administração de Agnaldo, hoje em dia a prefeitura se encontra numa situação bem mais confortável. A arrecadação daqui de São Terezinha, nessa nova gestão, aumentou. Era 0,6, agora é 0,8. Além do prefeito ter recebido várias máquinas, como Patrol, Retro, Caçamba, Carro-Pipa, que no nosso tempo nós tínhamos que alocar essas máquinas. E agora, com essas máquinas, a disposição do município, com certeza, será bem melhor. Porque tanto nós vamos economizar essa parte, que poderá ser investida em outras. Em outras áreas, né? É, na saúde, na educação, na segurança, na infraestrutura, e assim por diante. Vanessa, Vanessa Andrade, né? O legado da família Andrade, Rogério Andrade, Agnaldo Andrade, isso também te influenciou a entrar na carreira política? Sim, além de Agnaldo Andrade, que é meu esposo, que me influencia bastante, eu tenho também outros, meus primos, Zé, que foi prefeito de Nova Itarana, que foi dois mandatos, Alan, o atual prefeito de Brejões, ele me influencia muito, me ajuda no que ele pode, me aconselha, me ajuda no que ele pode. Me incentiva bastante. Bom, um dos pontos negativos que eu vejo, é o pagamento dos funcionários, que não estão sendo pagos em dias, isso compromete a saúde, que os profissionais, os postos escolares também, nós ouvimos falar que não está em dias, aí alguns nomes de linhas param de rodar por falta de condições. que acabam afetando na educação. Acaba afetando na educação, tantos profissionais que vão insatisfeitos das aulas, preocupados com seus salários, que estão atrasados com suas contas, com honrar seus compromissos, tudo isso afeta a população, o comércio em si, caiu o movimento, caiu as vendas, porque o pessoal, às vezes tem vontade de comprar, mas não tem condições, não estão recebendo, aí ficam inseguros, de fazer suas contas, porque não sabem o dia que vai receber, para poder honrar seus compromissos em dias. Então, essa falta de pagamento, é um ponto bastante negativo, que eu acho, essa administração. Então, isso, é um dos seus projetos, tentar mudar essa realidade. Com certeza, vai ser uma das prioridades, vai ser pagamento em dias, a saúde também, falavam-se muito, essa atual gestão, que nós tiraríamos o Dr. Marcos do hospital, e na verdade, quem acabou tirando foi esse, porque o Dr. Marcos só vem dois dias no mês, de 15 em 15, ele atende um dia, e nós, um dos nossos projetos, é trazer o Dr. Marcos de volta para o município, para atender a população, o máximo de dias possível. É, porque a saúde é muito importante, ainda mais no município pequeno, ele não tem tanto apoio. Com certeza, e nós tínhamos um hospital, que fazia cirurgias, tanto daqui, como o pessoal da região, se for vizinha. O hospital funciona 24 horas, e que contava, assim, com o nosso total apoio, para funcionar, o melhor possível, para atender a população. Vanessa, vejo pelas redes sociais, por outros meios de comunicação, que você tem um carisma, as pessoas estão te aceitando, de onde veio isso, como surgiu isso? Eu acho que é o meu jeito de ser, assim mesmo, apesar de tímida, de tudo, de não estar, assim, sempre de frente das coisas, estar mais, assim, nos bastidores, tentando ajudar no que eu posso. É isso. Tchau.